Música Acabou, 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 acabou O Vasco é linda, o Vasco é linda, o Vasco é linda Falei, falei que eu ia durar, olha esse, esse time é uma merda Esse time é uma merda, eu falo isso desde antes Aí tá nessa situação, ninguém, todo mundo é iludido Eu fico puto Opa, tudo bem? Isso, onde é você ainda aqui? Cara, então eu queria marcar uma reserva pro restaurante hoje Isso, hoje é tarde É, hoje tem jogo Ah, não, você é campeão, campeão pelo Fortaleza, tranquilo, a gente é toda hora Isso é rápido Pode reservar Isso, duas pessoas, isso, tá tranquilo Eu tenho certeza sim, hoje é minha final, final a gente ganha direto Não, tá tranquilo, vai, confia em mim É isso, pode, pode confiar Pô, isso, exatamente Pode confiar, tá? Ah, beleza Tranquilo Eu não tô entendendo essas críticas pra convocação, gente Eu não tô, eu convoquei o Arthur, que é o melhor da posição O pessoal tá tão maluco que pediu o Gerson Pra eu convocar o Gerson, porra O Gerson Do Flamengo Volante ali, gente Ai, Gerson Puto, o cara não é americano Cacetada, mano Então, Miguel Angel, tudo certo pra teu ver aqui pro Palmeiras, né? Fechado? Tá tudo fechado, presidente Fe-cha-do Tranquilo É líder O Vasco E vocês caíram nesse papinho de harmonismo Este time não vale nada É ilusório Avisaram Eu avisei Aí fica Não, porque vai O Vasco Eu tirei uma merda Sempre foi Sempre foi horroroso Meu Deus do céu Olha Meu Deus Esse bando em campo E o Flamengo vai enfrentar Racing E o Boca Junior vai enfrentar Internacional Difícil passar, hein? E se passar, tem o Flamengo depois É complicado Minha nossa Você vai falar agora também que o Bruno Guimarãn Porra, também é brasileiro pra ele colocar Não, não é, não é, não é, perceberam, viu? Bruno Guimarãn, do Brion Será o Bruno Guimarãn? Agora que eu me liguei O dia agora Minha nossa É, agora tenho mais, mesmo Agora tem mais o que fazer também, né? Alô, chefe Eu me permito O Vasco é lindo Brasiliano Eu não quero mais nada Me demite O que eu não quero saber Isso aí pra mim Eu chamo de quinta-feira normal É normal? Eu acho estranho Que é só que o dia ganha esse jogo Né? Né não? Porque eu sabia que ia perder O time horroroso desse Isso, porque eu acho que era contra o Ceará O contra o Ceará é tranquilaço demais Eu sou campeão, isso Tá? Reservado Beleza, tchau, tchau Tranquilo Então beleza, coisa linda Não sei se você teve oportunidade já De ver os jogadores que a gente tem no elenco Mas a gente quer muito focar em nomes como o Rony Um atacante nosso aí Tem o Ramires O Scarpa é um nome que a gente quer usar bastante Também tem um meio de campo espetacular Que é, por exemplo, o Lucas Lima A gente quer muito fazer um negócio Cara, acabei de lembrar um negócio aqui Acabei de lembrar Que o meu aluguel aqui no meu apartamento É difícil de romper Tem mais um aninho aí pra eu sair Agora vai ser difícil Pagar uma mensalidade toda vez Sem morar Mas a minha família também Tá muito adaptada a cidade Muito adaptada Minha mulher aqui A família da minha mulher toda daqui Entendeu? Os moleques Meu menino Meu menino, cara Estão bem na escola Nunca vi isso O Anito, meu filho Não sabia contar Ano passado Esse ano tira 10 de matemática Eu vou fazer isso com o menino E sair daqui Não tem como, presidente Se não fosse isso Eu até iria Tá? Moleque cheio de amigo na escola Moleque, conheci ninguém Era zoado Pra cacete Ano passado Tira amigo Aí faz tempo Essa adaptação Tá? Vou ficar de nevendo, tá? Tchau, tchau Tchau, presidente Tchau Ai, meu Deus Quase foi Agora quase foi Meu Deus A sorte pelo menos É que o Thiago Gallardo É argentino Aí também não precisa nem colocar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau